A proposta do Judiciário Orçamentária para 2012 inclui também um reajuste salarial de R$ 26.700 para R$ 32.000 mensais. Nesse momento de crise internacional, austeridade, o Supremo aceitaria negociar esse valor? O Supremo sempre esteve aberto a negociações. A grande preocupação minha e do Supremo Tribunal Federal é também, evidentemente, com a remuneração, com o subsídio dos magistrados. Não há dúvida nenhuma, é uma coisa. Mas não é a primazia. A nossa grande preocupação é com os servidores do Poder Judiciário Federal, que estão desde 2006 sem nenhum reajuste. O último concedido foi em 2006. E com uma defasagem extraordinária. No ano passado e no ano retrasado, foram concedidos reajustes substanciais. Se eu soubesse que isso seria objeto de uma indagação, teria trazido, sabe, porque eu os tenho em mão? Deu aumentos substanciais aos servidores do Congresso, aumentos substanciais a várias áreas do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas da União. Nada ao Judiciário. Acontece que está pendente no Congresso Nacional, desde 2009, uma proposta encaminhada pela ministra-presidente, então, ministra Ellen Grace, que é o plano de carreira dos servidores do Judiciário. Esse plano de carreira não foi apreciado até hoje. Se o Supremo Tribunal Federal não previste no seu orçamento uma verba para eventual aprovação desse plano, os projetos que estavam lá perderiam sentido, perderiam razão de ser, é como se fossem retirados. Mas, em outras palavras, não foi o Supremo Tribunal Federal, por um ato de irresponsabilidade, que numa época de crise resolveu inventar um aumento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.